Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês mais um vídeo de resenha. Vim falar pra vocês de um produtinho, gente, maravilhoso que chegou aqui em casa, que eu estou simplesmente assim, apaixonada pra utilizar agora nesse calor. Gente, é um produto que está me ajudando muito, muito mesmo. Eu amo de paixão já esse produto. Há muito tempo eu utilizo. E agora, gente, eu estou amando ainda mais, que é, gente, o erva doce da Natura. Gente, quem conhece aí o erva doce da Natura? É uma fragrância maravilhosa. Há muitos, muitos anos, gente, eu utilizo o sabonete, inclusive até abri pra mostrar pra vocês no vídeo de comprinhas que eu fiz, tá? Gente, esse sabonete eu utilizo ele há muito tempo. É um sabonete que eu sou apaixonada, né? Ele é super refrescante, tem muito cheirinho de erva doce. E, gente, o cheirinho fica na pele, muito gostoso. Que delícia esse sabonete. E daí, gente, a Natura trouxe pra gente a Colônia. Ela é uma del Colônia, tá, gente? Ela é um pouquinho mais fraquinha. É mais um cheirinho, aquele cheirinho de pós-banho, tá? É exatamente o cheirinho do sabonete. Gente, quando eu fiquei sabendo desse lançamento, eu fiquei, assim, enlouquecida, tá? Eu fiquei apaixonada quando chego aqui em casa. Logo a primeira borrifada, já me apaixonei. É um, gente, que eu estou amando utilizar depois do banho, tá, gente? Muito, muito gostoso. Principalmente pra dormir. Está sendo, assim, maravilhoso, gente. Uma aromaterapia, literalmente. Eu comprei até o refil dele. Está pra chegar. Assim que chegar, eu mostro pra vocês, junto com as outras compinhas que eu fiz. Da Natura também. Ele contém, gente, 100 ml, tá bom? E eu peguei R$ 22,90 nele. Ele tem os refil, como eu falei pra vocês, tá? Aqui, daí você é mais em conta. Aqui fala que ele é uma fragrância aromática. Uma fragrância aromática, fresca e natural. Natura a erva doce. Traz um convite para uma pausa. E mais significado nos simples rituais diários. Este desodorante corporal foi desenvolvido para manter você protegido e perfumado. Sua fórmula combina tecnologia desodorante que protege contra odores e transpiração. Eu utilizo ele, gente. Ele pode ser utilizado como desodorante também. Mas eu utilizo ele como se fosse um bode splash mesmo, tá, gente? Eu me banho com ele. Aqui fala este desodorante corporal. É a mesma coisa, tá, gente? Mesma coisa assim. E aqui fala que ele tem 100ml, tá? Ele vem nessa caixinha aqui. Uma caixinha bem reforçada até. Bem durinha, tá? E daí, gente, como eu falei pra vocês, comprei um sabonete que vem 3, tá? Tem o kit também, gente, que vem 4. Aí vem um esfoliante. Só que o dia que eu fui comprar estava esgotado. Então, acabei pegando esse aqui mesmo. Eu sempre compro esse aqui, tá, gente? É 90 gramas cada um. E também, gente, o desodorante, tá? Em creme. Ele vem assim. Bem bonitinho também. O mesmo cheirinho do sabonete. O mesmo cheirinho da colônia. Gente, apaixonante, tá? É uma fragrância, assim, que eu sempre quis um bode splash com cheirinho de erva doce. Com cheirinho mesmo do sabonete, tá? E quando eu fiquei sabendo, gente, eu fiquei apaixonada, apaixonada mesmo. Corri pra comprar o meu. Porque eu não poderia ficar sem ele, gente. É uma fragrância muito, muito gostosa. Não sei dizer pra vocês se ele vai ficar fixo no catálogo, tá? Mas é uma fragrância, assim, adianta você, gente, que é maravilhosa. A gente sente aquele cheirinho de erva doce. A gente sente um toquinho meio adocicado. Como se fosse, gente, um chá gelado de erva doce. Tá? E ele fixa muito bem. Ele projeta bem também. Ele projeta ali por volta de uma hora. Fixa por volta de umas quatro horas. Lembrando que ele é uma delcolônia, tá, gente? Ele não é um perfume. Então, ele tem uma fixação um pouco mais leve, tá? Só que assim, gente, eu achei uma fixação boa. Na roupa, gente, quando eu passo na roupa, no pijama, ele fica por muito mais tempo, tá? No pijama, gente, eu consigo sentir quando eu acordo ainda o cheirinho. Já na pele já some, mas no pijama ele fica, tá? Na roupa também... Na roupa não, no cabelo ali também fica o cheirinho. Então, assim, é um cheirinho super confortável, aquele cheirinho gelado, aquele cheirinho fresco, sabe? A cara do verão, a cara dos dias quentes. É uma fragrância, assim, maravilhosa, gente. Perfeita mesmo. Eu estou apaixonada por essa colônia aqui, tá, gente? Eu já amava demais a linha de erva doce, né? Agora, então, eu estou apaixonada. Comentem aqui embaixo, falem pra mim se vocês conhecem o erva doce, a colônia, a nova delcolônia, né? Da Natura, de erva doce, que eu vou adorar saber. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Pra quem não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o like de vocês, compartilhe com os amigos, que vai me ajudar bastante aqui no canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.